Vamos agora falar sobre Ana Hickman. A apresentadora acusou o ex-marido Alexandre Corrêa de intimidá-la por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde ela mora, em Tu, no interior de São Paulo. Alexandre nega. Quem vai trazer para a gente as informações é o Matheus Meirelles. Está em São Paulo acompanhando esse caso e as várias manifestações. O que conta exatamente Ana Hickman e, claro, o que alega também o ex-marido dela. Oi, Matheus. Bom dia. Há um conflito de versões, né, Carol? Bom dia a você, a todos que acompanham o Novo Dia. A apresentadora Ana Hickman alega que foi surpreendida com o ex-marido Alexandre Corrêa parado em frente ao condomínio onde ela mora, em Tu, de braços cruzados e com o que ela chamou de olhar intimidador. Por meio de nota, a assessoria da apresentadora afirmou que ela se deparou com essa cena ao sair do condomínio de carro, em Tu, no interior paulista, na última terça-feira, dia 13 de fevereiro. Segundo a equipe de Ana Hickman, todas as medidas para manter a integridade física e a segurança da apresentadora foram tomadas. A versão do empresário é diferente. Em contato com a CNN Brasil, a defesa de Alexandre Corrêa disse que ele tomou uma atitude que ele costuma tomar sempre, que é levar junto com o pai dele, o avô da criança, do filho do ex-casal, a criança até o condomínio da mãe. Isso devido a uma medida judicial por aliciamento, ou melhor, por alienação parental para levar o filho a Itu. Isso tudo por causa de uma decisão judicial. E que ele ficou aguardando, do lado de fora do condomínio, o pai dele levar a criança até a porta do condomínio. Não estava ali tentando intimidar Ana Hickman. O empresário também alega que, em determinado momento, ela saiu do condomínio de carro, ao lado do apresentador Edu Guedes, apenas com a intenção de coagir Alexandre Corrêa. Ele nega ter ficado 45 minutos parado na frente do condomínio. Diz que estava, inclusive, a cerca de mil metros de distância da casa de Ana Hickman, sendo que a medida protetiva que ela conseguiu na justiça após acusá-lo de agressão em novembro do ano passado é de apenas 500 metros. Ele ainda acusa a ex-mulher de tentar criar uma situação para sugerir um descumprimento da medida protetiva, o que ele diz que não aconteceu. Esse conflito de versões entre Ana Hickman e Alexandre Corrêa, o casal que se separou depois de terem brigado em novembro, e ela ter acusado ele de ter agredido ela. Desde então, existe uma batalha jurídica entre os dois, principalmente no que diz respeito à manutenção da guarda do filho dos dois. Mais uma vez, ambos citando o filho como um dos motivos ali para que ele estivesse em frente ao condomínio de Ana Hickman, em Itu, no interior paulista. Eu volto com você, Carol.